Graça e paz, amada Igreja, e chegou o final de 2022. Mais algumas horas e estaremos no ano de 2023 permitindo o Senhor. Temos pela frente mais um ano. No final do ano, de cada ano, a gente tem a possibilidade de fazermos avaliações do que realizamos, do que deixamos de realizar e também de fazer promessas para o próximo ano. Uma das promessas que eu quero incentivar você a fazer é de ler a Bíblia com responsabilidade, de ler a Bíblia com frequência e de meditar nela com atenção. A Bíblia diz o Salmo 119, 105, que já falamos há dois pão diário atrás, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se quisermos viver bem no ano de 2023, devemos observar os princípios que estão estabelecidos na palavra. Pois a Bíblia é a palavra de Deus. Na contracapa da Bíblia distribuída pelos 11 ideões internacionais, organização que já distribuiu mais de 2 bilhões de Bíblias em todo o mundo, diz o seguinte a respeito da palavra do Senhor. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. A Bíblia é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia-a lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É lidada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menos menosprezam o seu sagrado conteúdo. Uma bela e poética descrição a respeito da palavra de Deus descrita no Novo Testamento de os Gideões Internacionais. Assim, amados irmãos, que uma promessa, um projeto de vida, um alvo a ser alcançado é de ler a Bíblia e meditar nela com frequência durante este novo ano. Que Deus abençoe a mim e que Deus abençoe a você nesse propósito. Que Deus abençoe o Novo Ano sobre a vida de cada um de vocês, sobre suas famílias, sobre a Igreja do Senhor, sobre o seu trabalho. Seja a bênção do Senhor nesse novo ano. Que Deus assim nos abençoe. Feliz Ano Novo, feliz ano todo. Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Amém.